Seis e quarenta e nove estamos de volta ao vivo no seis horas notícias olha um homem foi preso depois de fazer uma jovem refém aí durante uma tentativa de assalto isso foi lá no Alvorada zona centro-oeste aqui da capital o comparsa dele ainda conseguiu fugir depois que um justiceiro interviu no roubo vamos ver esta jovem de 22 anos que tem medo de mostrar o rosto relembra o momento de terror que viveu nas mãos de um assaltante ele veio correndo aí ele começou a trocar de tiro aqui foi na hora que ele veio por trás do carro e me puxou na hora que ele me puxou e me arraixou lá para a escada que é subir na loteria né aí ele pegou e ficou trocando aí o cara lá tirou aí ele deu um tiro de volta ele me puxou aí ele pegou o meu cabelo e foi me puxando levando na escada me arrastando chegou lá em cima ele pegou e me jogou lá para trás e falou que era para mim sair de lá só quando ele mandasse foi no final da tarde desta segunda-feira João Lucas Vieira Viana de 22 anos foi preso depois de trocar tiros com um justiceiro que presenciou ele tentando roubar um estabelecimento com a ajuda de um comparsa o tiroteio foi na avenida B do Alvorada na zona centro-oeste de Manaus os bandidos chegaram ao local em uma motocicleta assim que o garupa iria anunciar o assalto à loja de material de construção a ação foi percebida por um justiceiro que atirou diversas vezes contra os criminosos o rapaz que estava pilotando a moto fugiu do local no veículo já o comparsa dele vendo-se encurralado ainda chegou a fazer uma jovem de escudo humano esta guarnição da companhia de operações especiais fazer a patrulhamento pelo bairro quando os pm foram avisados por populares sobre o ocorrido eles tiveram que negociar com o suspeito a situação mais crítica ali era realmente da refém né que estava em seu estava em seu poder né e sob a mira da arma né a situação mais crítica era essa a ocorrência demorou em torno de três quatro minutos não foi muito longo não foi só tempo mesmo de chegar verbalizar com ele e ela por graça e proteção divina também conseguiu se desvencilhar do poder dele e ele se entregar João Lucas estava em posse deste revólver calibre 32 com quatro munições ele foi apresentado no 12º distrito integrado de polícia na região centro-sul o homem foi indiciado por porte legal que coisa hein será que chove ou faz sol nessa terça-feira vamos ver a previsão do tempo de acordo com o sistema de proteção da Amazônia em Manaus chuva com trovoadas essa é a previsão mínima 25 máxima 35 graus em Itacoatiara a previsão também é de chuva mínima 24 máxima 34 graus em Manaquiri mais chuva mínima 25 máxima 35 graus e em Iranduba região metropolitana de Manaus chuva também é que o Amazonas está chuvoso nessa terça-feira mínima 25 e máxima 32 graus e olha quem não gosta de uma manga suculenta hein eu adoro é época da fruta por onde a gente passa é possível ver as mangueiras carregadas e olha as mangas além de saborosas tem um alto valor nutricional é o que a gente vê na reportagem a manga é a segunda fruta tropical mais consumida do país fica atrás apenas da banana em Manaus tem de todo tipo manga espada manga caiana manguinha aqui o que não falta é oportunidade para saborear uma boa manga Camila saiu de casa para procurar emprego mas fez uma pausa no meio do caminho quando avistou uma mangueira carregada vou levar porque eu gosto muito de manga manga verde com sal para mim é ótimo e não é só a Camila que faz isso não quando a senhora vê uma mangueira na rua a senhora vai lá com certeza eu vou pegar e lavar para chupar vai deliciar né se eu puder eu tiro se não se tiver no chão também levo aí corta coloca assim na comida fica ótimo né de sobremesa segundo esta nutricionista a manga possui um elevado valor nutricional um alto teor de vitaminas a e c que são antioxidantes tudo que é antioxidante melhora o funcionamento do intestino previne doenças por ser taxada como uma fruta calórica ela acaba sendo excluída do cardápio não precisa ter esse medo né da frutosa da fruta porque ela também tem as fibras e tem as vitaminas antioxidantes que previnem doenças a manga também causa polêmica na política em maio a ministra da agricultura tereza cristina afirmou que no brasil as pessoas não passam muita fome porque sempre tem mangas à disposição nas cidades já pensou hein agora a gente traz uma boa notícia para os atletas aqui de Manaus ontem foi lançado o programa bolsa atleta municipal a iniciativa deve beneficiar principalmente os atletas de base vamos ver a iniciativa vai beneficiar 102 atletas e para atletas amazonenses com bolsas que vão de 700 a 2.500 reais o investimento total é de 1 milhão e 29 mil reais o programa bolsa atleta foi lançado no mês de setembro com o intuito de incentivar o esporte no combate à depressão e o esporte é um dos melhores remédios é tomar os remédios quando alguém está deprimido se tratar tomar os remédios fazer atividade física e ter acompanhamento psicológico essa é a saída para uma das doenças mais destrutivas deste século que é precisamente o aliás é uma coisa muito mais velha do que isso antigamente chamavam de melancolia de tristeza chamavam de preguiça no entanto é uma coisa que mata pode matar se não for tratado os candidatos devem imprimir o formulário no site da secretaria municipal de esporte e juventude e entregá-lo com a documentação necessária na sede da secretaria no bairro coroado em até 30 dias após a publicação do edital após a publicação que deverá ocorrer por esses dias a pessoa deve visitar o site da CENGEL observar os critérios que são alguns critérios não tem como ficar aqui relatando um por um porque são inúmeros mas ela vai até ali no site da CENGEL e através do site ela vai ter os critérios e seguindo esses critérios ela vai se inscrever e assim por diante ela vai seguir os ritos vai até a secretaria levar os seus documentos junto a essa ficha que ela fez de inscrição e aí vai ter todo o prosseguimento através de uma comissão que vai avaliar, analisar cada atleta ou paratleta que der entrada a bolsa tem duração de 12 meses agora a gente traz oportunidades aí para você que precisa de um emprego ou quer fazer um curso profissionalizante roda aí eu trago a primeira dica de hoje ao vivo com a Chevena Nascimento bota ela na tela para a gente Oi Chey Oi Mariana é isso mesmo, a dica de hoje é para você que se inscreveu para o vestibular da OEA tanto o macro quanto o CIS eles prorrogaram para mais uns dias o pagamento do boleto se realiza ontem que iniciou dia 5 de agosto e tinha data final para ser paga até ontem mas você que perdeu o prazo pode ser pago ainda até hoje lembrando que o vestibular do macro será realizado dia 27 e 28 de outubro já a prova do CIS será dia 29 de outubro então para você que quer fazer não perder a oportunidade serão ofertadas 3.379 vagas incluindo 195 para indígenas então fique atento ao prazo faça sua inscrição e tente aí ingressar em um curso na Universidade Estadual do Amazonas volto com você aí no estúdio Mariana Obrigada Chey pelas suas informações tá aí novas oportunidades e olha hoje começam as inscrições para 430 vagas em cursos da área industrial é também uma boa oportunidade para quem deseja se qualificar profissional profissionalmente a repórter Débora Martins tem mais informações para a gente é isso mesmo Mariana para quem deseja se inserir no mercado de trabalho ou então voltar a trabalhar essa pode ser a hora a Prefeitura de Manaus firmou uma parceria com o Instituto de Educação professor Marcelli de Almeida Crispim e EMAC e vai ofertar 430 vagas de cursos profissionalizantes na área da indústria isso mesmo o edital já está disponível no site da CENTEP mas quem deseja mesmo se inscrever precisa comparecer na sede do Cine Manaus na Avenida Constantino Nery no bairro São Geraldo a partir de hoje na data de hoje tá bom de 8 horas da manhã até as 12 horas e amanhã quarta-feira na sede do Cine Manaus no Shopping Felipe Dau também no mesmo horário o candidato ele precisa ter em mãos a ficha técnica de inscrição a declaração de renda que está disponível também no edital e o currículo atualizado então fica ligado a divulgação do resultado será feita no dia 11 de setembro a partir das 17 horas também no site da CENTEP eu volto com vocês aí no estúdio Obrigada Débora e eu já venho com fotos dos meus telespectadores muitas fotos hoje de vários bairros de Manaus e dos municípios do interior mostra pra mim produção quem é que tá com a gente aí nessa terça-feira Fred do Petrópolis Freden do Petrópolis Obrigada pela companhia meu querido Nonato do Japim gostei do chapéu hein Nonato um grande abraço pra você Tainara do Coroado nosso querido bairro da Zona Leste de Manaus um beijo pra você obrigada pela companhia Ticiangue lá no Petrópolis pronta pra ir pra escola muito bem informada ligada com a gente um beijo princesa hoje é aniversário do Paulo de 8 anos que estilo hein Paulo parabéns que Deus te abençoe de onde que bairro ele é Lagoa Azul um grande beijo meu amor feliz aniversário Micaela do Grande Vitória que sorriso lindo princesa um beijo pra você a Ana Ferreira do Adrianópolis olha já trabalhando indo trabalhar e ligadinha com a gente vai passando aí produção porque tem muita gente aí mandando fotos pra gente amanhã 6 horas em ponto a gente tá aqui te esperando pra conhecer você e pra trazer muita informação aqui pela sua TV em tempo um beijo e até amanhã e até amanhã E aí e aí e aí